Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aki e galera vamos declarar a nossa primeira guerra aqui né, vamos ver o que vai dar né galera Primeira coisa, antes de declarar a nossa guerra, que é importante, nós queremos isso aqui, ataques de zonas de fantasia Seria maravilhoso pegar isso aqui com 8% a mais de recuperação e tal, mas eu preciso também dessa ofensiva de exército aqui tá galera Outra coisa importante, eu quero vir nesse exército aqui, nós vamos colocar a companhia de manutenção, não tenho equipamento de suporte suficiente pra ele ainda Mas efetivamente isso aqui é uma das coisas que é importante pra gente, eu vou alocar mais uma fábrica aqui se possível Quantas fábricas você tem? É muitas, 5 fábricas civis, uau, militares, vai ser uma bela edição aqui pra mim Vamos declarar a nossa guerra, talvez dê ruim, talvez dê ruim, mas tomara que não dê ruim, tomara que não dê ruim Você vai chegar lá, ataca aqui, você chega lá, ataca aqui também, por favor Ah, isso aqui galera, nós vamos só utilizar aqui, né, comandos únicos aqui, né, porque comandos simples aqui Porque, quer dizer, eu não quero ativar o plano de batalha, é isso que eu quero dizer Porque eu preciso dar vários comandos aqui, vamos lá Ah, não consigo, sério Bom, então vence aí, daí a gente já faz alguma coisa Ah, vamos lá O cara tá tentando ir pra lá, tá vendo? Aqui a gente vai ter que barrar Raidl aí Ah, tinha uma unidade que deveria estar subindo ali pra ajudar aquilo ali, mas aparentemente não conseguiu Ah, então, bom, isso aqui já vai dar um jeito Na verdade, você vai dar um jeito disso aqui Barra esse cara aqui Ah, um vai vir pra cá e pra cá Ah, e fica lá, você fica lá Vai vir pra cá, pra cá E pra cá E já fica lá Ah, esse cara vai vir pra cá Aliás, pra cá E pra cá Pra tentar barrar aqueles caras ali Eu vou ficar bem de olho no que que tá acontecendo, galera Bem de olho, consegui barrar? Consegui, ok A defesa aqui vai ser tranquila de se fazer A gente tem que continuar Crap, sério Que tinha uma unidade ali pra trás Tá nada, não Tá, infelizmente eu estou sendo barrado aqui O que é uma porcaria Ó, pera Ah, essa unidade aqui tá ruim das pernas agora Se eu invés de andar dessa forma Invade aqui, que eu acho que é uma boa ideia A ideia é um vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá, eu acho O fato tem aquela vantagem ali Deixa eu ver aqui em cima Como é que tá Tranquilo A galera só tá realocando Tá de boa O ataque ali tá funcional Essa invasão aqui Eu acho que ela vai acontecer Espero pelo menos Felizmente esses dois caras aqui não são capazes de empurrar nessa unidade O que já é esperado Você vem pra cá e tenta empurrar aqui, vai Oh, crap Só que é ruim É ruim Abrir um espaço aqui Totalmente Vamos pausar esses caras aqui um pouquinho Eu sei que esses avanços aqui a gente não consegue fazer, mas enfim Ah, felizmente o buraco que eu criei ali não foi o suficiente Ela tá conseguindo recuar de alguma forma Ah, você De alguma forma ele tá conseguindo De alguma forma ele consegue recuar Não sei exatamente porquê, mas de fato ele consegue Ok, a guerra vai ser um pouco mais trabalhosa do que eu gostaria que fosse Mas tudo bem A unidade aqui, ela desistiu de atacar ali embaixo Exatamente a melhor coisa Tá com 91% Cara, seria interessantíssimo barrar esse cara Quantas horas? Dois dias Esperar um pouquinho Ativar de novo o ataque, por favor Ativado Um dia Aparentemente a gente não tá tendo muito sucesso em invadir Cronin Você consegue barrar esse cara? Acho que não, né? Você pode parar de atacar aqui Deixa esse cara sofrendo aqui Não é que ele é montanhista, né? Não é uma boa ideia Esses caras já se recuperaram de alguma forma Pode atacar ali Ataca aqui e pra cá O cara tá parado ali Isso tá ok Não tem muito que eu possa fazer aqui, não Enquanto é isso Adoraria barrar esse cara, mas não vou conseguir A KVC aqui é muito difícil Por isso que eu deveria ter aproveitado Enquanto esse cara tava com coisa abaixo Aqui não tá indo, né? Para aqui e ataca nessa direção Na verdade aqui e aqui Tá indo ali pra baixo Estou ok Consegue barrar esse cara? Segue Vem aqui pra baixo e ataque aqui Talvez Talvez isso nos salve Talvez, não tenho certeza E mais um lugar ali embaixo sendo rompido Que é bom Continua avançando aqui Que não é necessariamente bom Só que vim pra cá e depois voltar Para ajudar na defesa Tá ok Foi barrado Eu preciso que esse cara chegue Quantos dias? Quatro dias Isso aqui não vai durar quatro Divisão aqui talvez morra primeiro Esses ataques múltiplos aqui não é bom Isso aqui me dá uma ideia Me dá uma belíssima ideia Preciso que esses caras vençam Isso aqui ainda tem dois dias de ataque Ok Vamos ver como é que tá aqui em cima Ecoaram Bom Ok Esse cara parou de se mover Aqui tá em 98% Duraria que ele tivesse continuado atacando ali Ah Tá O cara que começou a se mover Falando Ai meu Deus Vou avançar aqui Esse cara que tá vindo pra cá Eu quero que ele ataque aqui E daí venha pra cá Tem um ataque um pouquinho melhor de se fazer Do que exatamente aquela movimentação Até porque eu já tenho alguém vindo pra lá Você tem que parar de atacar aqui Right away Porque senão vai dar ruim Esse cara ali vai se juntar Ali tem uma defesa Por enquanto tá de boa Infelizmente esses caras aqui não estão conseguindo evoluir Exoar iris né galera Falta equipamento Não vai conseguir avançar ali Ruim Passa pra cá E daí ataca aqui então Porque Ah Porque juntou dois regimentos ali de alguma forma Bem ruim Eu não posso deixar esse cara Juntar ali Não posso Fazer isso O cara tá se movendo Pra onde? Vou cobrir aquela ponta A gente tem buracos aqui né galera Fazer o que? Ah Eu vou precisar da deployment Mais unidade aqui Não é que essas unidades não estejam prontas Mas eu realmente preciso da deployment Aqui Passa 12% Passa 12% Tá bom Ah Ok Aquele cara ali Tô gravado Eu preciso ganhar Eu preciso ganhar isso aqui Principal ponto que eu preciso ganhar Esse aqui Você não tá ajudando nada Nem Vem pra cá E vocês ao invés de atacar ali Que não tá sendo Vantajoso pra ninguém Ataquem aqui Daí já façam isso Ataquem aqui E já faz isso Ok Depois a gente Cerca Bagdad Por enquanto esse ponto aqui é importante Importantíssimo Não diga-se de passagem O ponto que eu tô atacando ali Não é o melhor Mas Aquele ponto ali É interessante atacar dos dois lados Se eu tivesse um exército Atacando ali Desde sempre Eu já teria resolvido Esse ataque aqui Não é bom Não é bom Eu vou atacar aqui Só pra Eliminar essa chance aqui E eu vou atacar aqui Só pra Diminuir a chance deles Segurarem ali também Porque eu ainda Não consegui movimentar Pra ele Tá vendo, galera Tá bom Aqui não é tão ruim Seria necessário Seria melhor A cavalaria Tá fazendo essa movimentação Aqui Mas tudo bem Ok Os caras aqui A gente já fez um Círculo neles Melhor Tem pra hoje Esse cara aqui O cara aqui O cara aqui O cara aqui O cara aqui Esse cara aqui Tá conseguindo avançar aqui Não é exatamente O ideal Ele tá forçando lá Eu vou forçar ele aqui Do outro lado Perdendo em várias frontes Que não é o ideal Tá vindo pra cá O que também Eu não posso deixar acontecer Quantos dias? Um dia É bem ruim Essa unidade aqui Tá bem fraca O God Tá Venha pra cá E ataque aqui Esperar esses dias aqui Muito micro Gerenciamento Mas necessário Tá Ele travou ali Eu vou Atacar com esse cara Em vocês Em particular Eu vou dar Deployment Em vocês aqui Os Ridel Vão se juntar aqui Pra rodear esses caras É A gente realmente Tá Deixa eu ver O que que poderia Atacar vocês aqui Nada né Esse ataque aqui Na verdade Tem um cara ali Segurando Tá Agora vocês estão indo Essa cavalaria Tá vindo pra cá O que não é o ideal Você faça isso Vê como é que tá aqui Ok A gente tá gastando Mais equipamento Que eu gostaria Tá vendo Tá gastando mais equipamento Mas enfim Ele parou de forçar o ataque Tá Vou parar Eu vou parar Se ele se movimentar de novo A gente vai tentar Dar uma segurada Tá Seguramos isso aqui Uma galera vindo ainda Ok Ataque em Bagdad Agora não é Não é uma boa ideia ainda Falta Uma galera Tá faltando gente Ele foi segurar um ataque aqui Você pode Parar Isso aqui Um pouquinho Ele não vai aguentar Ele não vai aguentar A cavalaria pode andar pra lá Ela não pode sair daqui De jeito Exército aqui também Não pode sair De jeito nenhum Ok Espaço Legal Legal Vou pegar esses bônus aqui E nesse slot Pesquisa Adoraria Muita coisa Na verdade Adoraria Mas vamos Com mais Produção Talvez Mais produção Não é uma ideia Também não é uma ideia Isso aqui vai Melhorar um pouquinho mais Nosso equipamento de infantaria Aqui Descendo lá pra baixo Não é uma boa ideia Ataca aqui Esse cara ataca aqui também Acho que isso aqui É capaz da gente ganhar Certo? Não? Não vamos ganhar? Não Definitivamente não Os caras estão muito mal organizados Já que a gente não vai ganhar Faz o contorno O contorno é uma boa ideia Vai ganhando desses caras Em números Por enquanto Uau Guerrinha difícil Bem mais difícil do que eu esperava Devendo tipo Um zilhão de equipamento Aqui Um zilhão de equipamento Pelo menos Tá Bem bom O que tá acontecendo aqui Aqui a gente vai ter que parar O ataque com ele um pouquinho Pra ele recuperar Recuperação não tá boa Tá vendo? Não tá das melhores O outro cara tá muito bem equipado Também dificulta a vida Esses caras evoluíram Esses evoluíram em alguma coisa Ainda não né Também não Não Esses caras estão Indo ali pra trás Tá ok O cara tá segurando Você vai sair de Bagdad? Quanto tempo? Um dia e algumas horas Resolveram atacar aqui Interessante Oh crap Oh crap Oh fuck Eu não tinha visto isso aqui Uau Eu não tinha visto isso aqui Isso aqui é bem ruim Tá Você tá batendo em retirado O que é horrível Lá em quantos dias? Quatro dias E etc Lá em quantos dias? Oito dias Você pega isso aqui Isso aqui Uau Eu não tinha visto isso aqui Ele é bem ruim Tudo bem Esse cara do nada Resolveu atacar aqui né Agora nós Agora nós temos problemas Agora verdadeiramente Temos problemas O cara vai sair Eu vou estreitar ele Ele resolveu atacar do outro lado Ele tá me afunilando ali Ruim Bem ruim Tudo bem A gente também cortou O supply Chegando pra cá É importantíssimo Chegar ali Mas eu não sei Se vai dar tempo Então a cavalaria aqui A cavalaria se move mais rápido Chegando pra cá e pra cá Bem mais rápido E Esse cara que tá indo pra lá Você para aqui Tá Esse cara tá se movimentando Pra ali Melhor Você ataca aqui Pra manter esse ataque Chega lá em quanto tempo? Um dia Um dia Eu não sei se eu tenho Alguma coisa habilitada A me ajudar aqui Ou sem ajuda Ah Tá Ataca aqui Não posso deixar ele pegar Aquilo ali de volta Me afunilar ainda mais É bem ruim Por trás Tentando cercar ele Galera Mas não tá Exatamente fácil Vai lá Atacando aqui Tão uma segurada aqui Oh God Tentando ali É bem ruim Movimentando pra cima Esse cara tá descendo Tá só a zueira Deveria vir pra cá Na verdade Não vai dar tempo O cara ali Tá perdendo a batalha Tá segurando o outro ali O cara aparentemente Também tá perdendo ali Você consegue segurar esse cara? Talvez Não sei se por tempo suficiente Talvez consiga Vai se você se movimentar pra cá E se você se movimentasse pra cá Quantos dias? Três dias E você aqui? Três dias e vinte e uma horas Três dias e dezoito horas Algumas horas a mais Mas você pode atacar aqui Pra barrar esses caras Ah Eu vou ser Quem é que tá vindo pra cá Vim pra cá urgentemente Um dia e quatro horas Treze horas Oh God Eu realmente tenho que segurar isso aqui Ele tá abandonando a capital dele, né? Eu tenho uma cavalaria aqui Os caras vão cortar o supply Eventualmente E esse é o problema Nossa Aqui eu capturo isso aqui Tá Eu não posso deixar Eu não posso deixar esse cara Simplesmente Não por enquanto Não por enquanto Ok Cortei o supply ali Maravilhoso O cara tá indo pra lá Eu não quero que você Pegue Vou tirar essas Ok E tá perdendo O ataque Só que você tá seguro Por ali Só vai recuar E eventualmente Ele volta pra cá Tem um cara ali Pra me travar Não é o ideal Ele tá atacando ali É sério Tá Rudear isso aqui Não tem problema nenhum Curioso Sobre essa movimentação Aqui Pra cá Abriu espaço Então a gente vai Aproveitar Esse cara vai chegar lá Em quanto tempo? Duas horas Vamos parar ele E você também A gente para Esse cara Ih Você tá descendo A Bagdad tá solta A Bagdad tá solta Indo pra onde? Duas horas Em algum lugar Eu preciso De parar Preciso de parar Por um tempo aqui Pra gente conseguir Pegar a Bagdad Esse cara se movimentar Uh galera Uh Batalhazinha pesada Viu? Esses caras aqui Eu posso Cavar Não Eu posso cortar Essa movimentação Posso cortar Essa movimentação Não preciso forçar Nada ali agora Ah Eu vou capturar A capital deles aqui Que é maravilhoso Estão Capturada Ah por favor Fica aqui Bem melhor Bem mais importante Isso aqui Ah Você Fique Aqui Ah Verdade Vem atirar Essa divisão aqui Pode atacar Aqui também E essa divisão Pode parar De sofrer Quanto tempo Pra lá? 15 horas Ok Divisão aqui Pode parar De sofrer Um pouquinho Divisão aqui Tá sofrendo Bullying Ok Essa movimentação Eu acho que a gente consegue Chegar lá Onde a gente quer Tá indo Nossa É isso então Vai ser mais rápido Temos efeito Mais alguma coisa ali Ok Vou lembrar disso O cara tá subindo Loucamente Ai meu Deus Sobe Pode vir pra cá E pra cá Uma boa movimentação E você tá indo pra lá E você tá indo por aqui Vamos pegar a capital Esse cara não vai fazer nada E é isso Tá bom Ufa galera Uau Realmente Apanhamos mais Do que eu gostaria Aqui O cara já tá chegando lá Né 13 horas 13 horas Será o dia da Capitulação Nesses caras Eu espero Vamos tomar todos os territórios Terminar E beleza Olha a quantidade de manpower galera Realmente foi sofrido isso aqui Galera eu vou encerrar esse episódio E a gente continua no próximo episódio Tudo bem? Mais do que um prazer ter vocês comigo Aquele abração do Aka E até mais Tchau